Música Que porra Que porra Que porra Puxando, olha Se chegar no meu gabinete vou botar na privada Que porra Que porra Que porra Que porra Se chegar no meu gabinete vou botar na privada É de brincadeira, né? Que porra Que que é? Fazer careta? É de brincadeira, né? Se acentuou quê? Encrane